Salve torcida do São Paulo inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. São Paulo mira goleiro de rival na Série A para substituir Felipe Alves em 2023. O São Paulo já deu início ao seu planejamento de 2023 e pode roubar o goleiro de um de seus adversários no ano que vem. O São Paulo se encontra em um momento complicado. Isso porque muito sobre o futuro da equipe está dependendo se o time consegue se classificar para libertadores do ano que vem ou não, inclusive a permanência de Rogério Ceni no comando do clube paulista, por isso as próximas semanas serão cruciais. Porém, existem algumas posições em que o SPFC indiscutivelmente precisa de melhoras, independente de Rogério no comando ou não, e a posição de goleiro é uma delas. Em um ano que o São Paulo contou com uma rotação entre Thiago Volpi, Jandrei e Felipe Alves, é fato que Arqueiro é uma das prioridades. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no São Paulo muito. Com isso em mente, o jornalista Jorge Nicola entrou em contato com um dos dirigentes do clube sobre a possibilidade de contratar o goleiro Gatito Fernandes, do Botafogo, que possui contrato com os cariocas até o fim deste ano. Segundo Nicola, o nome é muito bem visto nos bastidores do São Paulo. A resposta foi extremamente positiva. Essa pessoa contou que o Gatito é muito bem avaliado por quase todo mundo dentro do Morumbi. Dirigentes, membros da comissão técnica e até jogadores que tiveram a oportunidade de trabalhar com o Gatito. Outra coisa que joga bastante a favor é o fato de não precisar pagar pela aquisição dos direitos econômicos, afirma o jornalista. Jorge ainda continua e afirma que o maior empecilho da contratação é o interesse do Botafogo, que está em fase de tratativas com o atleta para renovar o seu vínculo. O São Paulo teria de convencer Gatito a vir para o time paulista ao invés de permanecer no Rio de Janeiro. A presença de Senni, referência para a posição, pode ser fundamental. E aí torcedor do São Paulo sua opinião é muito importante, o que você achou disso? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí